Vamos costurar uma canção A linha da palavra Na luta da criação Vamos abusar do palavrão Enfiar o dedo na ferida Tirar das letras mortas A carne viva Letras borrem no mundo também Estrelas não caíram no céu Vamos estudiar o palavrão Por que você Não abre o coração E a minha alma, meu amor, é o seu Por que você Não desce uma canção Que abasale você e eu Vamos costurar uma canção A linha da palavra A linha da criação Vamos abusar do palavrão Enfiar o dedo na ferida Tirar das letras mortas A carne viva A carne viva A língua de papel Por que você Não abre o dedo na ferida Não abre o coração A carne viva 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 A carne viva